Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é vídeo de comprinhas do mês de julho de 2021. Comprinhas deste mês não foi muita coisa, gente, tá vendo? Estamos numa contenção de gastos. A Isabela mais ganhou presentes do que... A Isabela e o João, né? Mais ganharam presentes do que eu fiz compras, tá? Eu acho, né, que foi mais, não sei. Mas foi bem pouco esse mês, tá? Então eu vou mostrando aqui. Vou começar por essas roupinhas do João Miguel. Olha só essas camisetas. Olha, não vou lembrar o preço de tudo, tá? Minha cabeça tá péssima. Voltei a trabalhar. Então é muita coisa na minha cabeça. O que eu não lembrar os valores, eu vou deixar o preço na tela, tá bom? Então começando por essas camisetas que eu comprei no Prime Day. Comprei só isso aqui no Prime Day. Eu ia até fazer um vídeo e tal, mas acabou que não deu certo. Daí eu comprei essas camisetinhas da Marisol. Tirei uma aqui do... Aqui molhou que eu fui colocar as coisas da Isabela. Ela, gente, ela tem, ó, microcápsulas com aroma, tá? Ela é bem cheirosinha. Tem um cheirinho gostoso. Acho que não sei se com as lavagens vai sair, né? E ela também, ela é anti... anti... respingo, sabe? Ó, aqui molhou, né? Mas eu não sei. Ela é anti-respingo, sabe? Diz lá na propaganda que quando caía água nela, não era pra ela molhar, tá bom? Então eu comprei. Aí ela saiu cada uma. Uma saiu a sete e pouco. Tava na promoção, né? No Prime Day. Uma saiu a sete e pouco. Vou o valor aqui direitinho. E outras a oito reais e pouco. Então eu não resisti. Aí peguei tamanho oito, peguei essa amarela, peguei essa verdinha, tudo com a mesma proposta. E peguei essa vermelha, aqui também tamanho oito. Do tamanho dez eu também peguei. Tá? Eu não podia perder a oportunidade. Essas aqui vão ficar guardadas pra usar ano que vem. Então peguei essa tamanho dez amarela, branca, amarela e vermelha. Da verdinha não tinha mais. E aí por isso eu não peguei, tá? Peguei essa daqui também. Manga longa, tamanho dez. Em suedine. Gente, esse tecido é maravilhoso. Da Up Baby. Tá? Vou deixar o valor dela aí na tela, que eu não lembro. Foi cinquenta e um em alguma coisa. Ela é polo, manga longa. Gente, ficou uma fofura nele. Eu vou pôr uma fotinha dele aí vestido. Ele tá meio descabeladinho, mas eu vou pôr a fotinha. Tá? Pra vocês verem que linda essa blusa. Tô apaixonadinha. De roupinha também. Olha o tamanho desse macacão. Olha isso. Olha aí. De punho. Gente, quem faz esse macacão aqui, eu mandei fazer sob medida pro João. Porque ele tava querendo, porque queria um macacão do Among Us. Do Among Us, né? E eu mandei fazer um. Recebi uma recomendação de uma amiga. Da... De uma mãe do grupo. E ela é uma amiga também. Aqui de Jundiaí, uma moça que faz esses pijamas. A Kelly Crais. Ela é minha chará. Tá? Vou colocar os dados dela aí na tela. E vou colocar na descrição do vídeo. Tá? Ela envia também pra todo o Brasil. Esse macacão, ele é em soft. Ele é bem quentinho. Com zíper. Tá? O João pediu com capuz, né? Com touca. Porque o Among Us tem touca. E olha aqui, ó. Bem quentinho. Tá vendo? É soft que chama esse tecido. Aí ele é tamanho 10. Aqui tá esse nome aqui, mas não é esse nome não. Tamanho 10. Aí eu vou pôr uma foto do João com ele. E ele é tão grande, gente. Que ele cabe em mim. E eu sou um cisco de gente, né? E eu vou pôr as nossas fotos aí com o macacão, tá? Quem quiser, entre em contato com ela. Que ela faz o macacão sob medida. Eu pedi, assim, todo vermelho. Porque o João queria todo vermelho. Então eu pedi do jeito que ele queria e ela fez. Muito obrigada, Kelly. Pelo macacão, tá? O João tá amando. Tá dormindo com ele nesses dias muito frios. Eu ponho o pijama nele e esse macacão por cima. Então ele dorme bem quentinho, bem agasalhadinho. Ele não passa frio. E a touca é ótima também porque protege a cabeça nas noites muito frias, tá? Amei, 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 gente. Recomendo de verdade, viu? De verdade mesmo, de coração. Tá? Então vamos aqui agora pras outras coisinhas. Vou começar aqui com a higiene. Comprei o sabonete líquido da Huggs. O chá de camomila. Tá? Esse aqui tá sem a embalagem porque eu já comecei a usar. Ó, tá vendo? Tem um pouquinho usado aqui. Em breve... Em breve, não muito breve, porque eu quero usar outro. Vamos ter resenha dele, tá? E eu comprei... Foi numa promoção. Comprei ele junto com a Andressa. Andressa Watanobi, do canal Mãe que Cuida. Nós compramos juntas e dividimos. Eu peguei dois. Acho que ele foi dois e alguma coisa. Vou botar o valor aí na tela. A Andressa foi no mercado e achou pra mim. Esse, o Midliss Baby, me mandou as fotinhas e eu amei, tá? Um... Eles foi somando os dois, deu sete reais. Então eles são bem baratinhos. E comecei a usar, tá? E tô vendo aí como é que tá o desempenho. Comecei a usar faz pouquinho tempo. Tá bom? Não vou dar spoiler. Esse hidratante aqui, Protex Baby. Protex Baby. Eu comprei ele na Amazon. Não lembro o valor. E... Comprei, gente. Olha, eu usei uma vez pra testar o cheiro, tá? Misericórdia. Já vou deixar de antemão. Eu achei horrendo o cheiro. Não sei se minha opinião vai mudar com o tempo. Usei uma vez só nas crianças pra testar. Santo Deus do céu. Eu vou ter que usar, né? Vou fazer resenha e eu mostro pra vocês. De sabonete líquido. A gente achou esse lançamento aqui. As meninas do grupo de mães acharam esse lançamento da Baby Dove. Líquido de glicerina, hora de dormir. Olha isso aqui. E tava num preço legal. Eu vou pôr aí do lado, não sei quanto eu paguei. Olha como é que eu tô. E eu falei, ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí comprei. Então eu vou testar esse sabonete aqui, tá? O próximo da fila é esse aqui. Porque eu estou muito ansiosa. Já que ele é lançamento, né? Tô bem ansiosa pra testar ele, tá bom? Comprei esse packzinho aqui de escova de dente pro João Miguel. Acho que eu peguei no mercado. Não lembro onde eu peguei essa escova. Mas eu acho que foi em loja física, tá? Não lembro o valor também. Mas foi um valor bom. Tá, um valor acessível. Não lembro. Essa toalhinha da Huggs peguei essa semana na farmácia. Tava de R$10,99, né? Não é tão barato, né? Tendo em vista que geralmente ela é R$9,90. Mas eu quis pegar. Porque aí eu pensei, meu, R$10,99 é R$11,00. Então sai a R$5,50, né? Um pacote de 48 unidades. Então falei, ah, gente, tá bom. Vai, para de ser mão de vaca, né? E peguei. Ele tá aberto aqui, ó. Já usei. Acabei de usar ele com a Isabela, ó. Tava segurando pra o vídeo, né? De hora de compra. Gente, tô surpresa com esse lenço, tá? Não vou dar spoiler, não. Aí em breve eu já faço resenha dele. Mas tô surpresa com ele. Bom? Então vamos agora pras fraldinhas. Tchan, tchan, tchan. Vou explicar esse daqui. Ah, esse aqui. Essa fraldinha aqui, linda, da Lone iTunes, eu ganhei da Andressa. Minha amiga. E, gente, eu vou até pedir perdão pra ela. Amiga, eu ganhei sua fralda. E já não pus em uso, né? Porque eu tô esperando fazer um vídeo diferente, tá bom? Um mês especial. Com umas fraldinhas aí. E por isso que eu não usei ela ainda, tá? E nem fiz vídeo de primeiras impressões, nada. Tá? Então, fraldinha da Babylone iTunes, tamanho XG. Que vai de 12 a 14,5 kg. Gente, me fala se essa fralda tem a forma pequena, tá? A Isabela tem 10 kg. E usa fralda G. Então, não sei se a Lone iTunes vai ficar grande. Também é um dos motivos que eu tô segurando um pouco pra ver como é que vai ser, tá? Aí, aqui. Vou mostrar primeiro pra vocês essa Mami Poco. Tava de promoção na... Meu Deus do céu. Agora eu não lembro mais. Vou pôr aí. Tava de promoção essa fraldinha. Tinha que levar três pacotes. Magalu. Três pacotes por R$49,89. Uma coisa assim. E eu não tinha o dinheiro. Eu falei, mãezinha, por favor, minha mãe, né? Paga esse boleto pra mim. Compra pra mim que eu preciso dar... Esse preço tá imperdível. E aí, eu comprei três dessa daqui, gente. Três. Aí, o que que aconteceu? Uma delas eu dei pra Andressa, né? Pro chá de bebê que teve lá no trabalho. Eu e a Andressa, pra quem não sabe, a gente trabalha junto. Na creche, tá? Então, teve o chá de bebê lá, que a gente sempre faz pras mamães. E eu dei uma fraldinha dessa pra ela. O outro pacote, que é o segundo pacote, eu troquei com a Mariana Gusmão. E peguei essa Ruggs Extra Flex aqui, tá? Porque acho que se for pra eu comprar, não vou comprar nunca. Então, resolvi trocar com ela por essa Ruggs Supreme Care aqui, a nova, né? Da Extra Flex, do Mickey, tá bom? E o terceiro pacote tá aí, tá bom? Então, é isso. Esse pacotinho aqui, dessa bebezinha maravilhosa, que eu já fiz resenha. Fralda Baby, é Baby Bear Baby. Foi a Mariana Gusmão também, que ela me deu, trouxe pra mim de Fortaleza. Tá? Pra zazar, né? De presente. Já tem resenha dela no canal, tá bom? Vou deixar linkado aí na descrição do vídeo, tá bom? Essa fraldinha da Pompom, eu já fiz resenha dela também no canal. Eu comprei ela no final do mês passado, ela já veio do mês passado pra esse. Só que ela não tinha aparecido no vídeo de compras do mês passado, né? A que tava no vídeo de compras era a XG e essa é a G, tá bom? Então, eu estou usando ela, a XG tá guardada. E tô usando essa daqui, ó. Ainda tem um cadinho aqui, tá? Tô mandando ela na creche, né? Porque esse mês é o mês de fraldinhas novas. Ganhei essa fraldinha linda também, da Maria, Maria Oliveira, uma mãe do grupo de mães também, muito querida. Tá bom? E essa daqui eu comecei a usar hoje. Olha aqui, ó. Ontem. De ontem pra hoje. Já tirei algumas pra uso, então já tá aqui, ó. Já tô usando, tá? E já usei algumas, então já estamos usando. Em breve vai sair resenha dessa fraldinha. Já tenho o vídeo de primeiras impressões dela também. Lembrando que essas duas são das confecções capricho, tá? Eu fiz uma playlist das confecções capricho, de todas as fraldas das confecções capricho. E vou colocar o link dessa playlist aqui também, caso você tenha curiosidade de saber quais as fraldinhas eu já testei, tá bom? Então eu tenho um vídeo de todas elas, que tem disponível aqui na minha região. Não tem resenha de todas. Essa aqui é a do pica-pau. Falta fazer a resenha completa. Então assim que eu terminar a resenha completa da fraldinha, de todas as caprichos, eu vou fazer um vídeo mega especial. Já teve gente que me pediu. E eu vou fazer um vídeo comparando todas as caprichos, tá? Aí eu tava pensando em fazer só as caprichos Bames, que é a do pica-pau e a Bames Premium. E só essas aqui de farmácia, de mercado. Conta pra mim aí, deixa nos comentários o que você prefere. Se eu faço um vídeo dividido ou se eu faço um mega vídeo. Já adianto que eu não vou fazer batalha, não vou fazer teste, porque todas elas já tem teste, tá? Eu vou apenas mostrar se tem alguma diferença ou não, questão de textura, parte interna, essas coisinhas assim, tá bom, gente? E dizer qual de todas é a que eu prefiro. Tá bom? Vou fazer um pequeno rankingzinho, né? Porque são muitas, tá bom? Aí eu peguei esse kit da Johnson's, olha. 400 ml, sabonete maravilhoso, né? Que eu gostei muito do cheiro desse sabonete, eu tô usando ele lá na creche com as crianças. Que uma mãe comprou pra filha dela. E vem o copinho, ó. Da Johnson's com um buraquinho. Copinho de transição. Lindo. Não, 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 pô. Compra o copo e ganhe. Top. Não, não. Ah, eu queria outra cor, eu queria esse laranja aqui, mas só tinha amarelo. É seu, filha? Então é isso, vídeo de compras. Pequenas compras, tá? E presentes, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. E se inscreve no canal, tá? Porque sempre temos novidades aí, batalhas e resenhas completas de fraldinhas, tá? Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.